É isso, nós recebemos a informação de que a vítima teria sido golpeada na região do peito e que teria sido transferida para o hospital municipal. Mesmo recebendo os atendimentos médicos, ela veio a falecer, antes mesmo de ser transferida para o hospital de Rondonópolis. E desde que nós iniciamos as diligências, nós ouvimos aqui na delegacia a esposa da vítima e uma testemunha que estava no local, e eles relataram que eles estavam confraternizando numa casa, na casa do tio da esposa da vítima, e num dado momento ocorreu um desentendimento entre a vítima, Fabrício, e a sua esposa. Eles entraram em discussão, porque ele queria ir embora e ela não queria, ela queria permanecer no local, ingerir bebidas alcoólicas, e eles entraram em discussão. E o autor do homicídio, ele interveio na discussão do casal e passou a dizer, acusar a vítima de ter agredido a sua esposa. Mesmo a esposa da vítima dizendo que não, que não havia sido agredida, mesmo assim ele insistiu em discutir com a vítima Fabrício. Então o autor do homicídio, Cainan, e a vítima Fabrício entraram em discussão. E quando a vítima estava indo embora, já indo embora, o suspeito se apoderou de uma faca e desferiu um único golpe no peito da vítima que foi suficiente para matá-la. No início a gente só tinha o primeiro nome desse autor, né? Que ele parece que estava na confraternização, mas ele não era da família, não era amigo da família e tal. Ele só conheceu ele como Cainan. E após buscas realizadas nos sistemas policiais, nós identificamos ele, né? O qualificamos e fizemos o pedido de prisão preventiva dele junto ao Poder Judiciário e a prisão foi deferida. E atualmente, um outro fato importante é que depois de praticar o homicídio, ele desapareceu. Os policiais civis e militares chegaram a ir até a casa dele, né? Mas segundo informações dos familiares, ele não voltou para casa e ninguém sabe onde ele está. Então atualmente ele se encontra foragido. Inclusive nós vamos divulgar alguma foto dele, né? E se a população tiver qualquer informação que possa nos auxiliar no cumprimento da prisão entrar em contato com a Polícia Civil ou Polícia Militar do município. Os policiais já estão na rua fazendo diligência no sentido de capturar esse foragido que a partir da decisão deferida pelo juízo plantonista, esse suspeito está foragido. Como a doutora comentou, nós vamos fazer a divulgação do cartaz para a imprensa com a foto do suspeito. Qualquer informação que tiver a respeito, ligue no 197 ou no 190 para que nós possamos capturar esse suspeito e levá-lo ao Poder Judiciário para as providências cabíveis. Como a doutora Michele comentou, ela é delegada plantonista, ela conduziu toda a investigação, fez a representação, conseguiu indicar o suspeito juntamente com os policiais aqui de Altaraguai. Agora nós estamos aí na fase de captura desse suspeito para que a gente dê andamento nas investigações. É importante ressaltar que foi um homicídio praticado dentro de uma residência. Nós tivemos agora no passado uma tentativa de homicídio que ocorreu no Olambique, também as investigações continuam. E nós estamos percebendo que nos últimos dias está tendo um aumento de alguns crimes que estão nos preocupando. Inclusive hoje teve um furto aqui na cidade e nos últimos dias está tendo alguns furtos. a gente está concentrando os esportes no modo que a gente consiga capturar esses suspeitos e trazer paz social para a cidade. Ele tem uma história criminal, por exemplo, de roubo e furto. Ele inclusive cumpriu pena recente, ficou preso aqui em Altaraguai por um período e foi colocado em liberdade e veio a praticar esse homicídio. Consta pelos depoimentos, né doutora, que ele já tinha tido entreveiro com a vítima. Então, possivelmente, aliado ali com o álcool, alguma coisa, deve ter tido, foi um acerto de contas nesse sentido. Se eu não me engano, a senhora colocou com relação a motivo torpe, né? Motivo fútil. Fútil, né? Porque, assim, parece que ele já tinha um desentendimento anterior, que ainda nós estamos ouvindo as testemunhas, né? E que essa suposta agressão que a vítima teria praticado contra o seu esposo foi só uma desculpa para entrar em atrito mesmo e possivelmente praticar o homicídio. Então, assim, eu considerei que, até o que a gente ocorreu até agora, houve uma desproporção, né? Entre o motivo que foi uma suposta agressão que nem a vítima confirmou e o ato que ele praticou, né? Que foi a morte da vítima. E nós estamos empreendendo diligências, né? E pode ser que tenhamos mais informações até o final do dia. Contamos aí mais uma vez com a sociedade aí para que qualquer informação, qualquer paradeiro desse suspeito nos informe para que a gente possa prendê-lo o mais rápido possível.